Música Fala galera, sejam muito bem vindos a nossa aula de CMF da semana, beleza? Tô muito empolgado, hoje a gente vai iniciar, certo? A parte do MDC, Máximo Divisor Comum, beleza? Essa parte do MDC, nós já fizemos um introdutório, nós falamos sobre divisores, né? Em aulas passadas, também na parte de Matemática dessa semana, foi sobre divisores, beleza? Então, essa parte inicial de divisores é para a gente poder aplicar em cima do MDC, certo? O MDC é um processo bastante importante na Matemática, certo? E ele vai servir para algumas questões específicas e também quando a gente estiver trabalhando sobre quantidade de divisores de um número e assim por diante, tá bom? Então, ó, hoje eu vou ensinar a vocês o método do MDC a partir da fatoração, beleza? Então, vamos comigo iniciar essa aula, show? Então, como eu falei, certo? Nós hoje veremos o Máximo Divisor Comum, né? O nosso MDC A partir da fatoração, beleza? Vamos iniciar bem devagarzinho. O que seria esse MDC? O Máximo Divisor Comum? É quando eu pego dois ou mais números, que, por exemplo, eu vou pegar os divisores do número 8 e os divisores do número 12, beleza? Então, aqui, os divisores do 8, nós temos, certo? O 1, o 2, o 4, o 8, beleza? E os divisores do 12, nós temos os números 1, 2, 3, 4, 6 e o número 12, ok? Então, aqui são os divisores, tanto do 8 quanto do 12. O MDC é o Máximo Divisor Comum, ou seja, é quando eu tenho esses divisores desses dois números e quero selecionar o maior número que aparece tanto aqui quanto aqui. Eu vou circular os números que são comuns a esses dois grupos. Nós temos o 1, o 2 e o 4, beleza? Então, esses seriam os divisores comuns, certo? E o Máximo Divisor Comum, né? O MDC entre 8 e 12 seria o número 4, beleza? Porque, dentre esses comuns, ele é o maior, certo? Essa aqui é uma forma de nós podermos encontrar o MDC. Ela não é a forma mais prática, certo? Ela é facinha para números pequenos, tá? Mas, quando a gente estiver trabalhando com alguns números um pouco maiores, ela vai ser um pouco mais complexa. Porque daqui que a gente encontre todos os divisores de cada número e depois vai lá e analise, né, para descobrir qual é o MDC, a gente vai perder muito tempo, certo? Então, eu vou explicar uma maneira aqui para vocês, um pouco mais fácil do que essa, porém, vocês têm que ter os critérios de divisibilidade muito bem fixados na sua mente, certo? Então, bem rapidinho, eu vou relembrar aqui pelo menos os quatro primeiros critérios de divisibilidade para a gente poder partir para esse modelo, né, de como vocês vão calcular o MDC, tá bom? Nas aulas de matemática, galera, eu vou explicar para vocês um método, certo? Que é mais fácil do que esse que eu acabei de apresentar, tá bom? Porém, não é tão utilizado, certo? Alan, mas qual é o que eu vou mais usar? Qual é o mais fácil, né, o mais simples? O que vai logo direto ao ponto, com mais agilidade possível, é esse que eu vou explicar agora para vocês, que é o MDC, certo? Pela fatoração, certo? Então, esse é o método mais prático, beleza? Mais prático, então mais rápido. Então, vamos lá. Como é que funciona aí o MDC? Através da nossa fatoração. Então, primeira coisa, antes de vir para cá, a gente vai dar uma relembrada sobre os critérios de divisibilidade. Por exemplo, critériozinho do 2. Quando é que um número vai ser divisível por 2? Quando ele for um número par. Se ele for um número par, eu posso sim dividir por 2. Critério do número 3. A soma dos algarismos... Soma dos algarismos... Faltou L. Que isso, Alan? Certo? A soma dos... Vou escrever aqui rapidinho. Algarismos tem que ser múltiplo de 3. Beleza? Eu vou exemplificar daqui a pouquinho. Vou botar só mais um critério, certo? Que seria o 5. O número tem que terminar... Em 0 ou 5. Pronto. Então, preste muita atenção. Antes de partir para o nosso MDC, que é o ápice da nossa aula de hoje. Eu vou colocar aqui 3 números, certo? Vamos botar aí o 36, o 70, vamos colocar aí o 81, certo? Esses três números aí já dá para a gente trabalhar. Ó, o 36 é um número par? É, não é isso? Ou seja, ele seria divisível por 2. A soma aí de 3 mais 6 dá quanto? Dá 9, não é isso? E o 9 é um múltiplo de 3, não é? Então, ele também seria divisível por 3. E aí, o 36 termina em 0 ou em 5? Não. Então, ele não é divisível por 5, beleza? Ou seja, desses três números, certo? Esses dois aqui, ó, o 2 e o 3, dividiriam o 36, certo? Então, vamos para o 70. O 70 é um número par? É, um número par. Então, ele é divisível por 2. A soma de 7 mais 0, quanto é que dá? Dá 7. O 7 é um múltiplo de 3? Não é. Ou seja, ele não é divisível por 3. O 70 termina em 0 ou 5? Termina, ele termina em 0. Ou seja, ele é divisível por 5. Beleza? Está me entendendo? Vamos lá para o último. O 81, ele é par? Não é par. Termina em 1, não é par. Ou seja, não é divisível por 2. O 81, vamos somar. 8 mais 1, 9. O 9 é múltiplo de 3? Correto, é sim. Ou seja, o 81 é divisível por 3. Oh. Vamos agora para o último. O 81 termina em 0 ou 5? Não. Ou seja, ele não é divisível por 5. Beleza? Esses três critérios são os principais, certo? Lógico que nós não vamos utilizar só eles, né? Então, vamos fazer assim. Eu vou dar um tempinho. Você copia caso necessário, caso não tenha, copia quando a gente viu os critérios de divisibilidade. E vamos passar adiante para o nosso querido MDC, tá certo? Então, eu vou dar um tempinho para você copiar e vamos passar adiante. Bom, galerinha. Visto aquele resuminho que eu fiz sobre os três critérios de divisibilidade ali bem rapidinho, certo? Então, vamos aqui para o nosso MDC pela fatoração. Nós já havíamos aprendido a fatorar um número, certo? Como assim, Ana? Por exemplo, eu vou pegar aqui o número 24. E a gente ia fatorar esse número 24. Caso você não lembre, eu vou explicar como é que funciona a fatoração, certo? A fatoração, ela consiste de uma sequência de divisões sucessivas até que o nosso número em questão chegue ao valor de 1, certo? Mas nós temos aí regras. Primeira regra é, a gente vai começar. A gente só pode dividir por número primo, certo? Então, os primeiros números primos ali, vou anotar aqui no cantinho, são 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, certo? Então, geralmente, nós não precisamos utilizar muitos números primos. Embaixo desses primeiros, a gente já tem uma noção inicial de como é que a gente vai resolver essas questões, certo? Então, por isso que eu foquei ali na revisãozinha, o lembrete que eu dei para vocês sobre os critérios de divisibilidade, eu fiz questão de colocar 2, 3 e 5, certo? O 7, o 11, existem critérios sim, mas como a gente não vai utilizar tanto eles e é mais complexo, então eu deixei para mais na frente a gente ir olhando nos itens caso precise, tá bom? Então, vamos lá. Ó, 24. Primeira regra tem que ser divisível por números primos. Segunda regra tem que ser na ordem crescente. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ver se dá por 2, se der por 2, beleza, eu vou lá e divido. Se der por 2 de novo, vou lá e divido por 2 novamente e assim por diante. Quando não der mais para dividir por 2, a gente vai pular para o próximo número primo, que seria o 3. E assim eu vou continuando, tá bom? Então, vamos fazer aqui do 24 para vocês enxergarem melhor. Então, o 24 é um número par, então ele é divisível por 2, beleza? Então, vou lá, dividir 24 por 2 dá 12, certo? Ou seja, o quociente, o resultado vem para baixo. Do lado direito é por quem eu estou dividindo, certo? Então, vamos continuar. O 12 é par? É par. Então, eu vou lá e vou dividir por 2. 12 dividido por 2, 6, beleza? O 6 é par? É par. Ou seja, divide por 2 mais uma vez. 6 dividido por 2, 3. O 3 é par? Não é par. Então, a gente passa para o próximo número primo, que seria o 3, certo? Então, eu vou lá, dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. Pronto. Então, essa é a nossa fatoração, certo? Aí, como é que eu vou fazer o MDC pela fatoração? Muita atenção agora. Ó, vamos pegar logo um exemplo aqui já para a gente calcular. Quero o MDC de 45 e 36, beleza? MDC entre 45 e 36. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar o 45 e o 36 para fazer a fatoração, beleza? Aí, quando eu estou trabalhando com dois ou mais números, eu tenho que dar uma observação para você. Ó, muita atenção. O 36 é um número par e o 45 não é. Como eu tenho que prevalecer na ordem crescente, então eu sou obrigado a iniciar por 2, beleza? É uma questão de organização também. Então, eu vou dividir por 2. Aí você fala, Alain, mas o 45 não dá para dividir por 2. Quando isso acontecer, você repete o número. Quando não for divisível, você repete o número, beleza? Então, vamos lá. Vou dividir 36 por 2. Isso aqui em casa você pode fazer com mais calma para estar treinando a parte da divisão também, beleza? Então, 36 dividido por 2 dá 18, beleza? Ó, o 18 ele é para ainda, então eu tenho que continuar dividindo por 2. Vou lá, 18 dividido por 2 dá 9. O que é que eu falei? 45 não é divisível por 2. O que é que eu faço com ele? Eu repito ele, beleza? Agora, não tem mais nenhum número par, certo? Isso aqui é o 9 e o 45, não são pares. Então, a gente não vai mais por 2 e vai agora testar a divisão por 3. O 45 dá para dividir por 3? Como é que eu descubro? É o som, né? 4 mais 5, 9. 9 é múltiplo de 3, ou seja, também dá para dividir por 3. Então, vamos lá. 45 dividido por 3 dá 15 e 9 dividido por 3 dá 3. Então, terminando. Vou por 3 novamente. 15 dividido por 3 dá 5 e 3 dividido por 3 dá 1. E agora, só sobra o 5. Vamos dividir por 5. Pronto. Finalizamos a nossa fatoração. Prestem muita atenção agora, certo? O que é que eu quero? Eu não quero o máximo divisor comum. Então, vamos dar a seguinte forma. Divisor comum. Tem que ter dividido tanto o 45 quanto o 36. Divisor comum. Esse 2 dividiu o 45? Não. Então, já faça pular. Não dividiu o 45? Vou pular. Esse 2 também não dividiu. E esse 3? Vamos lá. O 3 dividiu o 45? Dividiu. Esse 3 dividiu o 9? Dividiu. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar esse 3. Por quê? Porque ele foi um divisor comum. Ele dividiu os dois ao mesmo tempo. Beleza? Vou marcar todo mundo que fez isso aqui. Esse 3 dividiu o 15? Dividiu. Dividiu o 3? Dividiu. Dividiu. Então, o que é que eu faço? Marco. Pronto. Esse 5 dividiu o 5? Dividiu. Dividiu o 1? Obviamente que não. Pronto. Analisei todo mundo e vi que esses dois caras foram os divisores comuns. Então, o nosso MDC de 45 e 36 é 3 vezes 3. Conto é 3 vezes 3, 9, não é isso? Então, o nosso MDC entre 45 e 36 é igual a 9. Então, fica aqui a nossa resposta. Certo? Então, faço a fatoração e seleciono dos divisores, apenas os divisores comuns e multiplico todos eles. Tá ok? Achando assim o nosso MDC. Então, o que é que significa isso? Significa que 9 é o maior número possível que divide tanto o 45 quanto o 36. Tá ok? Então, todo mundo entendeu essa parte aí? Caso você não tenha entendido, volta um pouquinho o vídeo. Analisa com mais calma, certo? Pra depois você passar adiante. Tá bom? Vou fazer apenas mais um exemplo e em seguida nós vamos para a atividade, certo? Então, bora lá. Vou apagar esse aqui. E vamos para mais um exemplo. Quero o MDC. E vamos para mais um exemplo. Pronto. MDC entre 84 e 70, certo? Estava pensando aqui para deixar dois números bem interessantes para a gente. Então, vamos lá. Primeiro passo, montar a nossa fatoração. É isso? Então, galerinha, dá um pause aqui. Você achava que eu ia resolver, né? Você vai fazer o seguinte. Você vai tentar fazer isso aqui, certo? Vai servir como se fosse nossa atividade de classe. Eu quero que você faça esse exemplo aqui para mim. Tá bom? Então, você vai pausar esse vídeo por um pouquinho, né? Para poder resolver. Depois que você resolver, você vem para cá. Aí eu explico para você como é que a gente faz. Você corrige. E depois eu passo a atividade como se fosse a atividade de casa, né? A nossa PC. Tá certo? Então, ó. Cinco minutinhos. Faz esse item e volta para o vídeo. Tá ok? Estou te esperando. Beleza. Já finalizou aí o item. Vamos corrigir agora. Certo? Ó, existe algum número par, né? Pelo menos. Então, temos que ir por dois. Oitenta e quatro dividido por dois dá quarenta e dois. Setenta dividido por dois dá trinta e cinco. Uma dica, galera, que você pode utilizar é vai marcando os divisores comuns assim que você for encontrando ele. Ó, esse dois dividiu tanto oitenta e quatro quanto setenta. Então, eu vou lá, ó. Já marco. Vamos deixar para o final. Certo? Então, vou apenas aqui, ó, continuar por dois de novo. Porém, esse dois, ele não é um divisor comum, beleza? Ele vai dividir apenas o quarenta e dois. Certo? Então, vai dar vinte e um. Vou repetir aqui o trinta e cinco. Agora, não tem mais nenhum número par. Então, a ordem, né? É a gente ir para o três. Então, vamos ver se tem algum número divisível por três. Dois mais um, três. Três é múltiplo de três. Então, eu vou dividir por três. Vinte e um dividido por três dá sete. Trinta e cinco. Vamos ver se trinta e cinco é três mais cinco dá oito. Oito é múltiplo de três? Não. Então, eu vou repetir o trinta e cinco. Certo? Não tenho mais nenhum múltiplo de três. Na ordem, a gente iria pular para o cinco. Então, vamos para o cinco. Trinta e cinco dividido por cinco dá sete. Aqui eu repito. E para finalizar, o sete é um número primo. Ou seja, ele só é divisível por ele mesmo. Então, o sete. E finalizamos a nossa fatoração. Sendo que esse sete foi divisor comum. Então, pronto. Está aí o nosso MDC. Quem foram os nossos divisores comuns? Esse dois e esse sete aqui. Beleza? Então, o nosso MDC seria dois vezes sete. Certo? Lembrando que quando eu colocar um pontinho, gente, é multiplicação. Já falei isso algumas vezes para vocês. Então, o nosso MDC entre o e-tenta e quatro. Opa. Não preciso colocar o i, certo? Coloco só a vírgula. E setenta é igual a dois vezes sete, quatorze. Belezinha? Então, seguinte, galera. Atividade para vocês. Ah, dá uma cópia aí. Corrige, certo? Aí, a nossa atividade de hoje, gente, vai ser lá na página sessenta e oito. Certo? A terceira questão. Beleza? Página sessenta e oito. Terceira questão. Então, vamos lá. Página sessenta e oito. Questão três. Você vai fazer isso aqui agora. Certo? E eu vou te esperar para a gente fazer a correção. Certo? Então, vai lá. Boa tarefinha. E até daqui a pouquinho. Show? Então, já finalizou a tarefa, né? Então, agora vamos para a correção dela. Vou pegar aqui minha apostila para fazer a leitura da questão com vocês. Certo? Ó. Terceira questão. Página sessenta e oito. Um negociante quer adicionar mil quinhentas e sessenta latas de azeite e oitocentas e setenta latas de óleo em caixotes. Então, ele quer pegar essas latas e dividir essas latas em caixotes. De modo que cada caixote contenha o mesmo número de latas. Então, tem que ser uma divisão por um mesmo valor, né? Para sempre ser aquele mesmo valor. Sem que sobre nenhuma e sem misturar as latas. Então, assim, gente. Se ele quer dividir esses valores em um mesmo número maior possível, ou seja, ele quer um divisor comum entre essas duas quantidades que ele passou. mil quinhentos e sessenta e oitocentos e setenta. Vou continuar a leitura aqui rapidinho só para a gente finalizar, né? Qual é o maior número possível de latas em cada caixote? Ele basicamente perguntou qual é o MDC entre esses dois valores. Qual é o maior número que eu consigo dividir esses dois ao mesmo tempo? Beleza? Então, para responder essa primeira pergunta, a gente precisa calcular o MDC. Certo? Então, vou deixar a segunda pergunta para daqui a pouquinho. Então, vou resolver essa primeira pergunta. Os valores são mil quinhentos e sessenta e oitocentos e setenta, certo? Então, vamos pegar aqui na terceira questão. Vamos pegar o mil quinhentos e sessenta e o oitocentos e setenta e vamos fatorá-los, certo? São números grandes, ela não vai dar trabalho. Nem sempre vai dar trabalho. Então, vamos lá. Ó, temos números pares, então vamos dividir por dois. Lembrando, esse dois vai dividir os dois números. Então, eu vou lá, ó, e vou marcar. Mil quinhentos e sessenta dividido por dois. Você já fez em casa, certo? E viu que aí vai dar setecentos e oitenta. Oitocentos e setenta dividido por dois. Você também já deve ter feito. Então, deu quatrocentos e trinta e cinco. Beleza? Ó, não temos mais números... Quer dizer, temos apenas esse como número par, né? Então, eu já sei que esse dois não vai ser divisor comum. Então, não vou marcar. Setecentos e oitenta dividido por dois vai dar trezentos e noventa. Aí, agora, a gente continua por dois, porque tem número par, certo? Trezentos e noventa por dois vai dar cento e noventa e cinco. E aqui, nós não temos mais nenhum número par, certo? Então, o que é que eu faço agora? Vou partir para o três. Vamos verificar se aqui tem algum número divisível por três. Um mais nove dá dez. Dez mais cinco, quinze. Quinze é divisível por três. Ou, quinze é múltiplo de três. Então, esse número aqui também é divisível por três. Então, bora lá. Vamos só verificar se o quatrocentos e trinta e cinco também é. Quatro mais três, sete. Sete mais cinco, doze. Então, aí, dá para dividir por três também. Então, ó, como são números mais quebrados, é uma divisão por três, eu vou realizar a continha para vocês verem, certo? Ah, por dois eu não fiz, que é basicamente você pegar a metade do número, beleza? Então, dá para a gente fazer de cabeça. Já a divisão por três eu vou montar aqui. cento e noventa e cinco, dividido por três. Ó, quem eu vou dividir? Dezenove. Na tabuada, seis vezes três dá dezoito. Faz a subtração aqui. Dezenove menos dezoito sobra um. Desce o cinco. E na tabuada nós temos o cinco. Então, aqui, ó. Acabou a nossa divisão. Deu sessenta e cinco. Agora, quatrocentos e trinta e cinco, certo? Vou apagar para poder fazer nesse mesmo cantinho. Então, caso você queira ver um pouquinho melhor, dá uma pausa no vídeo e dá uma analisada, beleza? Vamos lá. Quatrocentos e trinta e cinco, dividido por três. Vou pegar o quatro. Na tabuada, a gente vai usar um vezes três. E vai sobrar aqui um. Desce o três. Na tabuada, nós temos aí o quatro vezes três. Aqui vai sobrar um. Desce o cinco. Na tabuadazinha, ó. Cinco vezes três. Então, finalizamos aí essa divisão. Deu cento e quarenta e cinco. Para continuar aqui, a gente tem que ver... Ah, relembrando. O três dividiu os dois números. Então, vou marcar. Sessenta e cinco e sete quarenta e cinco. Vamos somar cada um para ver se é divisível por três, né? Seis mais cinco, onze. Onze não é divisível por três. Um mais quatro, cinco. Cinco mais cinco, dez. Dez também não é divisível por três. Então, a gente vai pular para o número cinco. Ó, ambos terminam em cinco. Ou seja, dá para dividir por cinco. Então, como esse cara vai dividir os dois, marca ele. Então, vamos para a divisão. Também vou armar as divisões, né? Pode ser que em casa vocês possam ter alguma dificuldade. Então, para reduzir essas possíveis dificuldades, bora armar isso aí. Vou pegar o seis. Um vezes cinco. Seis menos cinco. Bom, desce esse cinco aqui. Na tabuada, três vezes cinco. Faz a subtração. E acabou. Beleza? Então, deu treze. Beleza. Agora, o cento e quarenta e cinco. Vou apagar aqui para poder resolver, certo? Qualquer coisa pausa o vídeo, né? Vocês já sabem. Eu vou pegar o cento e quarenta e cinco. Vamos lá para o cinco. Vou selecionar o catorze, certo? Porém, não dá para usar o três, né? Três vezes cinco daria quinze. Tem que ser o dois. Dois vezes cinco dá dez. Catorze menos dez. Sobra quatro. Desce o cinco aqui. Lá na tabuada, ó. O nove resolve esse problema. Ou seja, a solução aí, vinte e nove. Beleza? Então, galera. Aí você se entra num pequeno dilema. Vixe, Alain. Nenhum dos dois é por cinco. A gente tem que ir para o próximo número primo. Seria o sete. Porém, eu vou olhar aqui e aí, vixe, sete vezes dois dá catorze. Não dá certo. Sete vezes quatro dá vinte e oito. Também não dá certo. Aí eu pulo para o onze. Vixe, Alain. Onze aqui, ó. Já está bem pertinho do treze. O vezes dois vai lá para longe. Aqui, por dois vai dar vinte e dois. Por três vai dar tinta e três. Pule para o próximo. Depois do onze, galerinha, a gente tem aí, ó, o treze como número primo. Ou seja, eu vou dividir por treze. Dividir por treze, vai dividir só aqui. Então, ele não vai ser um divisor comum. E esse vinte e nove, gente? Vocês vão ver aí, vou testar. O quatorze dá vinte e oito. Quatorze vezes dois. Por quinze. Quinze vezes dois dá trinta. Ó. Então, você vai ver que esse vinte e nove, ele também é um número primo, certo? Então, vai ter que ser divisível por ele mesmo. Então, acabou a fatoração. Quem foi que eu marquei? Eu marquei o dois, o três e o cinco. Então, esse MDC é igual a dois vezes três vezes cinco. Quanto é que dá essa multiplicação? Então, em casa aí, ó, você fez a multiplicação e deu igual a trinta. Vamos entender. Ou seja, cada caixote que ele tinha falado, tem que ter espaço para trinta latas. Aí, dessa forma, eu vou conseguir realmente dividir todas essas latas que ele tinha. Tanto as latas, né, de azeite, quanto as latas de óleo. Beleza? Então, essa foi a primeira pergunta. Então, qual é o maior número possível de latas em cada caixote? Trinta latas. Tem que ter, no máximo, trinta latas. Certo? Aí, vamos para a segunda pergunta que ele nos faz. Qual o número total de caixotes? Gente, galera, aí é fácil. Aí é fácil. Presta atenção. Primeiro de tudo, eu preciso saber quantas latas no total eu tenho. Certo? Como é que eu faço isso? Ó, são 1.560 latas de azeite mais 870 latas de óleo. Certo? Então, vou somar. Então, isso aqui é o total de latas que eu tenho. Quantas latas vai em cada caixote? Trinta. Então, eu vou pegar esse número e vou dividir por trinta. Dessa forma, eu vou encontrar o total de caixotes que a gente vai precisar. Beleza? Então, eu vou dividir por trinta. Então, vamos lá. Vinte e quatro, dá para dividir por trinta? Não dá, né? Então, eu vou pegar o duzentos e quarenta e três. Certo? Deixa eu fazer de azul aqui para ficar diferente a cor. Ver se vocês conseguem. Entender melhor. Gente, eu vou dar uma dicasinha antes de você começar. Quando os números terminarem em zero, você corta um e um. Anula. Cancela. Esquece esse zero. Ele vai te facilitar na hora do cálculo. Certo? Então, assim, eu vou cortar um zero aqui. Isso apenas quando estiver no final. Eu vou cortar outro zero aqui. Um de um lado e um do outro. Beleza? Eu não posso cortar dois desse lado e um desse. Não. Tem que ser um e um. Ou dois e dois. E assim por diante. Então, aqui o que eu tenho agora é duzentos e quarenta e três dividido por três. Bem mais simples de se resolver. Então, vamos lá. Você vai assinar o vinte e quatro. Na tabuada, oito vezes três dá vinte e quatro. Sobrou zero. Desce o três. Lá na tua tabuada dá um. Oh, beleza. Então, quantos caixotes ele vai precisar? Oitenta e um caixotes. Beleza? Então, ó. Vou fazer o seguinte. Você copia os cálculos aí rapidinho. Tá? Então, eu vou... Eu vou anotar essas duas respostas aí. Né? Escrever a tua resposta que tu vai colocar no final. Beleza? Então, copia isso aí. Vou apagar. Dá um pausa do vídeo e tal. Vou apagar pra finalizar a caixão. Certo? Então, bora lá. Vou deixar ali só a minha resposta. Fez esses cálculos tudinho e tal. Beleza? Aí, ó. Terceira questão. Resposta. Primeira pergunta foi a quantidade de caixotes. Então, vamos lá. Cada caixote. suportará no máximo trinta latas. Que foi o nosso MDC. A segunda pergunta foi quantas caixas ele vai precisar. Então, vamos lá. serão necessárias oitenta e uma oitenta e um necessários sabe que é a caixa, mano? necessários oitenta e um caixotes. Ponto. Então, fica aí nossa resposta para essa questão. Beleza? Então, como a questão era um pouco mais complexa, né? Coloquei apenas ela para a gente fazer nessa aula de hoje. Certo? Então, galera. Espero que vocês tenham entendido. Tenham visto a eficiência, né? E o pra quê? Que a gente precisa desse MDC. Certo? É um tópico na matemática bem importante. Ele sai de várias questões que trabalham com divisores, né? Com quantidade de divisores. E etc. Beleza? E espero que vocês tenham realmente entendido tudo. Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo, observa novamente para ver se você consegue compreender caso fique alguma dúvida. Beleza? Então, eu fico por aqui. E tchau! 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 Tchau!